Oi, para você alcançar a cura interior, a cura mental, para você ter mais saúde na sua vida, saúde mental, e olha, já dizia um ator, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Hoje eu vou te passar uma receita incrível para você manter a sua saúde mental, para você atrair a cura interior e daí curar toda a sua vida. Essa dica, essa regra, essa receita, é uma receita muito clássica e ela pode alterar a sua vida de um momento, de um minuto para o outro. Bem, então vamos lá, sem delongas. A regra para você ter felicidade, alegria, bem-estar, sucesso na sua vida, para você ter a cura interior e ter cada dia mais bem-estar, saúde mental, é, seja feliz. Mas eu não consigo ser feliz, a vida me traz muitos problemas, eu acordo de manhã, eu chuto o pé da cama, falta passo de dente, falta isso, falta aquilo, o outro, o meu trabalho está um problema, chega de reclamação, hoje você não vai reclamar, hoje você vai seguir essa receita fantástica para alegria, sucesso, riqueza na sua vida. E qual é? Finja ser feliz. Não adianta você tentar seguir o seu sentimento, se você está com um sentimento de falta, carência, medo do futuro, daqui a pouco você acha que vai perder o trabalho, acha que o relacionamento está ruim, acha que vai brigar com alguém, acha que o dinheiro não vai voltar para a sua vida. Esse é o seu sentimento hoje. Você está com esse sentimento hoje? Então, a regra é, você vai fingir a partir desse momento, você vai driblar a sua mente. Como assim? A sua mente reconhece o quê? Quando você dá um sorriso. Você fez um sorriso assim, qual que é? O mais maluco que tem. Você brincou, você sorriu. O que sua mente entende? Olha, ele está bem agora. Você, fechando o rosto, fazendo aquela cara de uma pessoa que comeu e não gostou, chupou limão, você atrai o quê? Mais negatividade para a sua vida. E nós somos pessoas de vibração. Nós somos seres vibracionais. Tudo nesse mundo está vibrando nesse momento agora. O que está aqui ao meu redor está vibrando. Eu estou vibrando. Você me vê dessa forma por conta do nosso inconsciente coletivo, que criou a nossa imagem, a imagem do ser humano. Ok? Só assim. Você vê o quadro, você vê um carro, porque foi criada essa imagem de forma ancestral. E você consegue replicá-la na sua vida. Note você que quando os navios da Espanha chegaram no Brasil, os navios dos portugueses, aliás, chegaram no Brasil, os espanhóis chegaram no México, os índios não reconheciam a imagem do navio, porque eles não tinham o navio. Então eles não conseguiam processar aquilo ali. Eles reconheceram as pessoas quando elas chegaram. E mesmo assim, imaginaram que fossem deuses. E isso é dessa forma que acontece. Você vai visualizar, a partir desse momento, uma vida melhor. Você vai usar a técnica da imaginação, mas você vai colocar em prática nesse exato momento. Como? Você vai começar a se sentir bem, vai começar a sorrir. Mas eu não consigo sentir bem. Mas você consegue sorrir. Como assim? Você vai fazer, buscar aqui na sua mente, subconsciente, nas memórias, nas recordações, você vai buscar ali um momento, uma memória de felicidade. Qual foi o momento? O nascimento do seu filho, você ganhou um momento de salário, ah, eu pedi um emprego, então eu não posso se lembrar. Busca outra coisa. Você passeou, você viajou, você encontrou sua esposa, seu marido, seu namorado, namorada. Você vai encontrar nas suas memórias um momento feliz. Que fosse agora ou no passado. Não importa. Ou você vai criar um momento feliz no futuro, que é até melhor. Você cria um momento feliz no futuro e você ainda vai gerar a capacidade de criar esse momento, realizar esse momento na sua vida. Então, simplesmente comece a partir de agora. Seja mais feliz. Se você não está feliz por qualquer motivo aleatório na sua vida, no momento, você vai começar a sorrir. Quando você começar a sorrir, sentir-se feliz, lembranças, né? Você não precisa ficar rindo o tempo todo, ninguém precisa saber que você está rindo, nem porque está rindo. Você está lembrando e você começa a fazer os movimentos faciais de felicidade, de alegria e contentamento. Você vai lembrar e vai ficar assim. Simples. Você vai sorrir se quiser. Se você se achar bem, sentir bem, você começa a sorrir. Fatalmente, como já aconteceu comigo, eu uso essa técnica sempre e várias outras que eu sempre falo. Comece, você está chateado ali, aconteceu alguma coisa que não foi muito boa mesmo. Perdeu um cliente, perdeu um negócio, perdeu uma oportunidade. O que você vai fazer? Você fica com raiva imediatamente. Mas, a regra, não fique. Não deixe essa raiva, essa indignação permanecer na sua mente por mais de cinco minutos. Passou ali, já esquece isso. Por quê? Porque, senão, você abre portas para obsessores. Isso é muito complicado. Ok? Então, você passou ali, deu um momentinho de raivinha, passou, 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 pronto. Agora, eu estou bem. Repita comigo isso. Eu estou bem. Eu me sinto bem. Eu faço o bem. Eu fiz o bem. Eu farei o bem. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa querida. Eu sou rico. Eu sou próspero. Eu sou próspera. Eu sou merecedor, merecedora de todas as bênçãos de Deus. Deus me ama. E eu recebo esse amor agora. E distribuo, compartilho, amor, alegria, contentamento. Eu sou feliz com o que tenho. Do jeito que sou. Como sou. Eu sou feliz e compartilho com o mundo a minha felicidade a partir desse momento. Siga essa regra. E a sua vida vai mudar para sempre. Cada minuto da sua vida, que você tiver uma atitude mental positiva, você vai conseguir transformar em um momento de prosperidade e sucesso. Siga essa regra. O sucesso já é seu. Forte abraço. Não se esqueça. Inscreva-se no nosso canal. Curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.